Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta, nosso destaque agora é previsão do tempo. Para conversar com a gente hoje já está conectada aqui comigo, Bárbara Cintelhas, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Virginia, obrigada, prazer estar aqui com vocês. Bárbara, vamos lá, estamos quase virando o mês, os últimos dias de março e pelo que eu entendi você separou para a gente o prognóstico para abril, como é que as condições do tempo devem ficar em abril, é isso mesmo? É isso mesmo, Virginia, acho que além dessa mudança de mês, a gente também está entrando numa nova estação, entramos já há uma semana atrás, então estamos no outono, o outono que é marcada aí por uma transição em alguns parâmetros climáticos, principalmente no regime de chuvas, então todo mundo quer saber o que está esperando para a gente, aí é como o que a agricultura pode esperar para esses meses. Então vamos focar em abril, eu trouxe aqui a projeção climática do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a gente entender o que eles estão indicando para nós em termos de anomalia da precipitação, ou seja, o quanto acima ou abaixo da média da normal climatológica, as condições de chuva e temperatura podem ficar, tá? Vou começar aqui pela precipitação, pela chuva, então o que a gente consegue enxergar aqui nesse mapa que vocês estão vendo? Como eu comentei, a questão da anomalia, o quanto acima ou abaixo. O que está em cinza indica para a gente que essa chuva tende a ficar dentro do esperado para o mês de abril, e é claro que isso varia de região para região. A gente sabe que na faixa mais central do país, até um pouco o sudeste, já começa a secar, já começa a ter um volume menor de chuvas, porque a zona de convergência intertropical começa a perder força, atua menos, então a gente tem que lembrar sempre o que é a média, quando a gente faz essa análise de anomalia. Mas interpretando aqui de forma rápida um mapa para vocês, o que a gente consegue ver de destaque é o sudeste, o sudeste do país, que diferentemente do que vinha acontecendo nos últimos meses, sempre com chuvas abaixo do normal, algumas regiões isoladas, só que tiveram chuvas mais dentro da normalidade ou até acima do normal, a expectativa para São Paulo é de chuvas dentro do normal, do centro do estado a faixa oeste, e chuvas até acima do normal, quando a gente olha aqui mais essa parte leste do estado. Para Minas, isso continua também predominando, a gente tem algumas questões ali de chuvas abaixo do normal, principalmente no norte de Minas, mais próximo à divisa com a Bahia, mas a tendência também é predominar chuvas dentro da normalidade ou até acima do normal, onde está indicado aqui em azul, e quando a gente olha aqui na escala, esse azul indica chuvas de 10 a 50 milímetros acima do normal. Aqui é interessante a gente pontuar, quando nós estamos falando de previsão prognóstico climático, é mais difícil a gente ter uma assertividade, um número exato, por isso que aqui o Inmete trabalha com essas faixas de anomalia. Isso também repercute para Rio de Janeiro e Espírito Santo, falando de sudeste, isso a gente observa também esse cenário predominante de anomalias tanto positivas quanto chuvas dentro do normal no Paraná, então o Paraná também fica com essa transição, com exceção do extremo oeste do estado e junto com o sul do Mato Grosso do Sul, que pode ter chuvas abaixo do normal, oscilando de menos 10 a menos 50 milímetros abaixo da média, mas Mato Grosso do Sul também se destaca por chuvas acima da média, que a expectativa é que isso aconteça, até porque foi um estado que sofreu bastante esses últimos tempos com a falta de chuva, e aí quando a gente olha o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul muda um pouco esse padrão e predomina chuvas abaixo do normal. Claro que nós temos algumas regiões que indicam chuvas acima, como o extremo sul e o norte do estado, mas a região central e a grande região produtora fica aqui num cenário de alerta para chuvas abaixo do normal, lembrando que abril é um período chuvoso para o Rio Grande do Sul, onde tem aí a atuação das frentes frias atuando com mais intensidade. O destaque de preocupação para abril fica na região central, então quando a gente olha Goiás, Mato Grosso, com exceção, como eu falei, do Mato Grosso do Sul, e também essa parte do norte, então o Pará, Tocantins, pegando também o Nordeste, Maranhão, Piauí e os demais estados que compõem o Nordeste brasileiro, a gente já tem um cenário diferente, onde predomina condições de anomalias negativas, ou seja, chuvas abaixo do normal. Se a gente for lembrar, nas previsões que eu vinha trazendo, também nos observados, o Piauí e o Maranhão tinham muita chuva, tiveram muita chuva ao longo desses últimos meses, nos últimos dias, e a tendência agora é que essas chuvas fiquem abaixo do normal até em uma intensidade mais elevada, podendo ficar de menos 75 até menos 150 milímetros abaixo da média. Então, esse é o prognóstico de chuva, e quando a gente olha a faixa mais oeste do norte do país, aí predomina um cenário bem variável, a gente tem algumas regiões com condições abaixo do normal, uma intensidade menor, possibilidade de chuvas dentro da média e também acima, tem todos os cenários aí, praticamente em todos os estados. Tá, Virginia? E, Bárbara, como é que a gente justifica essa redução ali para o Rio Grande do Sul? Tem algum fator que vai influenciar essa mudança? É, esses prognósticos, eles são feitos com base nas movimentações, né, então muito provavelmente os modelos, eu não sei dizer ao certo, né, porque eu não sei o que os modelos, em que momento ele foi gerado, eu sei que ele foi feito em março, mas às vezes eles não captaram uma ação mais intensa dessas frentes. Então, o modelo talvez esteja projetando que tem menos frentes frias, né, que é o que traz chuva para o Rio Grande do Sul, é a principal fonte de pluviosidade para o Rio Grande do Sul, atuando no momento. Isso faz com que eles projetem menos chuva para abril, tá? Pode ser um dos motivos. E em relação às temperaturas, como é que a gente fica? Bárbara, está todo mundo querendo saber porque caiu bastante, né? Caiu, caiu. A gente teve aquela frente fria, né, que foi seguida por uma massa de ar polar, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso quando for olhar a previsão do tempo, tempo, mas por enquanto os prognósticos apontam para, desculpa, temperaturas ainda acima da média, tá? Onde a gente pode ver aqui nesse mapa. Esse mapa também é um mapa de anomalia, né, da temperatura média do ar e, claro, aqui a gente está olhando um cenário mais macro, tá, Virgínia? Como que as condições atmosféricas, oceânicas, estão interferindo na questão da temperatura. Essas questões pontuais de massa de ar polar ou até condições ali que podem trazer geadas, eu sei que é muito cedo para a gente falar isso, muitas vezes esses modelos não conseguem captar, tá? Então aqui é uma visão mais atmosférica da situação. Então a gente consegue ver que existe, né, um cenário ainda predominante de temperaturas acima da média, principalmente no Paraná, parte do Paraná, parte de São Paulo, essa faixa mais oeste de Santa Catarina, extremo norte do Rio Grande do Sul, né, extremo noroeste e também Mato Grosso do Sul. Chama atenção porque essas temperaturas podem ficar até um grau e meio, dois graus acima da média, tá? Algumas regiões já começam a apresentar uma normalidade, temperaturas mais dentro do normal, como é o caso aqui do Espírito Santo, sul da Bahia, algumas regiões em Minas Gerais e algumas regiões no norte do país, principalmente no estado do Amazonas, mas ainda assim, no cenário geral, é de temperaturas acima da média, tá? Perfeito. E para os próximos dias, Bárbara, o que a gente pode destacar para o pessoal hoje? Vamos lá, vamos lá, vamos olhar a nossa previsão clássica aqui, né, nossa previsão numérica do modelo Cosmo, que o InMatch disponibiliza, vamos olhar aqui as próximas 24 horas e avançando aí ao longo da semana, né, do feriado também, como que a condição vai atuar. Bom, até fazendo um gancho com o que a gente trouxe, a gente falou da frente fria, lá na hora que a gente estava falando da projeção climática, como eu comentei, essa frente fria, ela avançou, ela trouxe muita chuva, inclusive nós vimos, né, o quão intensa foi essa chuva no litoral, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, né, isso já estava sendo previsto, infelizmente, acabou acontecendo, mas ela foi seguida de uma massa de ar polar, o que fez com que as temperaturas caíssem, né, ainda estão mais amenas, principalmente no sul e sudeste do país, mas ela veio acompanhada também de uma massa de ar seco, principalmente no sul, então a gente vê que o sul é a única região, pegando os Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas próximas 24 horas que não tem chuva prevista praticamente no Brasil, né, nenhuma previsão, então é isso, essa massa de ar polar seca inibiu a formação da precipitação e, então, a gente não tem previsão de chuva para o sul do país. Em compensação, quando a gente fala do sudeste, o sudeste ainda está, né, sobre os efeitos, principalmente o início dessa semana, sobre os efeitos dessa frente fria, com bastante umidade, chuvas mais intensas, né, o tempo mais fechado, menos radiação solar, então isso impacta também, né, fotossíntese, pensando em agricultura. A gente tem chuvas mais intensas previstas em Triângulo Mineiro, Noroeste de São Paulo e também tem um ciclone extratropical se formando aqui, mas muito mais para o oceano, não vai ser que nem aquele caso que a gente viu há uns meses atrás, né, que o ciclone se formou muito próximo ao continente, trazendo chuvas intensas no Rio de Janeiro novamente, né, então não é esse caso, mas ele influencia e traz uma certa umidade entrando aqui no sudeste. Então a gente tem essas chuvas, né, também atuando aqui no sul da Bahia, tem outro sistema atuando também na faixa leste aqui do litoral do Nordeste, que está trazendo bastante chuva, né, para essa faixa, uma região que estava sofrendo, né, com falta de chuva, claro que nas próximas 24 horas o volume mais na região central, né, mais no sertão da região do Nordeste, então pegando o oeste da Bahia também, o Piauí, o Maranhão não é tão intensa quanto previsto aqui na faixa litorânea, até porque a Zecite perdeu a sua intensidade, né, a zona de convergência intertropical perdeu um pouco a intensidade, aquela chuva intensa que nós vínhamos vendo no Maranhão e no Piauí, pelo menos nas próximas 24 horas, reduziram, tá, depois a gente vê o que vai acontecer nas outras horas ao longo da semana. O destaque principal em termos de bastante chuva é Mato Grosso, então a gente tem aqui bastante chuva sendo acumulada, principalmente no sul, né, do Mato Grosso, aqui a gente tem volumes que podem chegar até 70, 100 milímetros, mas o estado todo recebe aí bastante chuva nas próximas 24 horas, com menores volumes na faixa norte do estado mais próximo à divisa com o Pará, mas Amazonas, né, e todos os estados ali próximos ao Mato Grosso também tem bastante chuva sendo prevista. Agora avançando, vou avançar, tá, Virginia, para mais de 48 horas, para a gente ver como que a condição permanece, então a gente vê que continua, né, esse volume intenso aqui no Mato Grosso, agora no extremo noroeste do estado, onde os volumes em torno de 60, 70, 100 milímetros novamente estão atuando aqui, a gente tem uma desintensificação nas chuvas no sudeste, tem uma faixa aqui que ainda traz chuvas, mas menos intensas, né, atuando com menos intensidade, o sul ainda sem precipitação, sem umidade para as próximas 48 horas, então a previsão até o dia 29. O destaque é aqui no nordeste, como eu comentei, né, esse sistema que está atuando começa a trazer mais chuvas agora para as regiões mais centrais, né, avançam além da faixa litorânea e nós conseguimos ver mais, maiores volumes de chuva nas próximas horas, ali a partir do dia 28 para o dia 29. O oeste da Bahia ainda com volumes muito baixos, né, a gente tem aqui o norte de Goiás, o sul de Tocantins com volumes significativos também, o que pode ser benéfico, né, principalmente nesse ano, né, nesse início de ano que as chuvas foram muito irregulares, né, então esses volumes com certeza aí trazem uma boa regularidade, claro que se a condição de armazenamento de água no solo já existir, já estiver muito boa, a gente tem que ficar atento também para o excedente hídrico, que pode acabar gerando impactos negativos, mas é uma umidade aí que tende a ser positiva. E aí, para a gente finalizar aqui pegando mais 24 horas, olhando as próximas 72 horas, então a nossa previsão ainda está no dia 30 de março, a gente vê que daí sim a chuva se intensifica, né, no Nordeste, principalmente nessa faixa aqui que pega Maranhão, Piauí de novo, né, Rio Grande do Norte recebendo bastante chuva, Bahia ainda fica com um volume muito baixo, né, Bahia tem sido bem prejudicada, principalmente o oeste da Bahia com volumes menos intensos nesses últimos dias, a umidade mais intensa retorna ao norte do país e a gente vai tendo uma redução das chuvas no centro-oeste, no sudeste e no sul do país, que apesar de aparecer alguma chuva ainda, prevalece essa condição de baixa umidade e baixa precipitação. Tá, Virgínia? Acho que essa é a previsão aí para os próximos três dias, né, pensando ao longo dessa semana aqui e se quiser a gente pode dar uma olhadinha em temperatura também. Acho bom, acho legal, Bárbara, porque o pessoal está perguntando bastante, viu? Legal. Vamos ver. Perfeito, pessoal, vamos ver aqui o mapa da temperatura. Bom, se vocês forem lembrar, acho que na semana passada, quando a onda de calor estava atuando com tudo, a gente via essa mancha gigante, né, de temperaturas muito elevadas cobrindo aqui praticamente Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, né, a gente vê que isso saiu e de fato se dissipou e deu entrada a essa massa de ar polar, a gente tem as temperaturas mais amenas e agora as próximas 24 horas, né, então a previsão ainda está dia 28 de março, ainda é, principalmente para o sudeste e sul do país, prevalece esse cenário de temperaturas mais amenas, principalmente a parcela leste da região. Quando a gente olha já mais aqui o oeste, né, que contorna aqui mais próximo ao Paraguai, inclusive, a gente já tem temperaturas mais elevadas. Então, essa frente ainda está atuando, pelo menos nas próximas 24 horas, a gente tende a ter uma temperatura média, se a gente for olhar aqui o estado de São Paulo, né, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro até o sul de Goiás, que fica girando aí em torno de 20 a 24 graus, são temperaturas mais ou menos, principalmente, é o que a gente estava vivendo, né, nas últimas semanas. Se a gente for olhar as próximas 48 horas, a gente já começa a ver temperaturas mais elevadas, né, claro que as temperaturas mais elevadas agora se concentram no centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, né, essa faixa mais sudeste, sul, continua ainda com as temperaturas mais amenas, mas a gente já está vendo que as temperaturas estão se elevando. Se a gente olhar as próximas 72 horas, ó, o cenário vai ficando cada vez mais intenso, a média vai ficando mais próxima aqui de 26, 28 graus, ainda nessa faixa mais oeste, a faixa mais próxima ao litoral, né, mais leste dessa região que eu comentei, ainda tem temperaturas mais ou menos, mas o nordeste, norte, centro-oeste e essa parcela que eu comentei, oeste desses estados, já começam a ter temperaturas mais elevadas. Por enquanto, a gente não tem nenhuma onda de calor, né, não vai ser um cenário ali de onda de calor, lente fria, massa de ar colar e onda de calor de novo, pelo menos nas próximas 72 horas, a gente vê essa variação, a gente vê essa temperatura se elevando, mas nada indicando, por enquanto, essa onda de calor, esse domo de calor que tem sido muito frequente ao longo desses meses, até em decorrência do El Nino, que está vigente. E vou avançar mais 24 horas só para a gente ver, que começa a ter uma elevação mais intensa no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul pode sofrer com temperaturas mais altas a partir do dia 31 de março, principalmente a faixa oeste, novamente, onde as temperaturas podem chegar a 30, 32 graus, tem essa bolha aqui formando, mas que ainda não está atuando com tanta intensidade no Brasil, mas já gera um alerta, não vai ser tão rápida essa transição, mas a gente sabe, né, que o sul, às vezes, vive muito esse extremo, né, Virginia? Sim. Muita chuva, pouca chuva, temperaturas muito altas, temperaturas muito frias, essa realmente é uma característica da região. Então, se tiver essa onda de calor, né, que pode se formar, apesar de não estar tão intensa quanto a última observada, por enquanto se concentra aí no sul, no Rio Grande do Sul, principalmente, tá? Perfeito. Eu vou abrir para as perguntas, tá, Bárbara? Tá bom, perfeito, vamos lá. Rodrigo Carvalho, bom dia. Quando fica a previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia? Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai usar o Wind aqui, né, para a gente... Perfeito. Tentar ter uma previsão mais específica da região. Estou na região certa? Estou. Perfeito. Então, Brumado, vamos fazer aquela comparação dos modelos para a gente ver o que todos os modelos indicam. Bom, como eu comentei, né, a Bahia tem recebido pouco volume de chuva em relação a outras regiões do Nordeste e como a gente olha aqui, né, tanto o modelo americano, que é esse aqui, o GFS, quanto esse MWF, eles apontam para um certo volume, mas volumes muito baixos. Lembrando que essa previsão, ela é uma previsão de três em três horas ao longo aí dos dias, tá? Então, se a gente for olhar, agora na quarta-feira, um volume pouquíssimo significativo. Na quinta também, isso soma no máximo um, dois milímetros. Na sexta, tem alguma coisa prevista, mas ainda muito baixo, a gente começa a ver um volume mais significativo e isso previsto apenas pelo modelo europeu, né, o SMWF. Aqui a gente vê até uma divergência entre os modelos, né, o modelo americano não aponta essa chuva que começa a surgir a partir de domingo ali na região de Brumado, tá? Então, a gente vê uma chuva mais significativa que ultrapassa aqui os 10, 15 milímetros. No domingo, isso segue também, principalmente na terça-feira, né, na quarta, na quinta, aí sim a gente tem um volume mais significativo. Eu não sei se dá para ver, acaba sendo pequeno, né, de forma como se fosse uma montanha azul que é maiores volumes de chuva, né? Então, segundo o modelo europeu, a gente tem mais volumes de chuva previsto para essa região a partir do domingo, tá? Com destaque para o domingo, dia 31, terça, quarta e quinta, até o dia 4, mais ou menos. Mas existem outros modelos, como o modelo americano aqui, que já não aponta para esse cenário, tá? Então, a gente tem que ficar de olho na previsão a mais curto prazo, né? Eu sei que aí até quarta-feira que vem já é um prazo bem curto, mas quando a gente tem bastante divergência dos modelos, a gente tem que olhar aí, hora a hora, né, ficar bem atento à previsão do tempo. Mas existe uma possibilidade de chuva, segundo o modelo europeu, que tem sido um modelo até que assertivo, tá, Virginia? Eu gosto de olhar ele, é até bom a gente falar, né? Tem fases que alguns modelos acertam mais, outros acertam menos. A gente não está aqui para julgar, né, a qualidade dos modelos, até porque são empresas, né, e órgãos governamentais sérios que fazem esse tipo de previsão, mas a gente observa algumas tendências, né? E o ECWF tem sido um pouco mais acertido. Perfeito. O Jackson está perguntando como é que fica a previsão de chuva em Guanambi, Bahia. Bahia, o pessoal está preocupado, né? Tá. Eles têm sofrido bastante, né, Bárbara? Primeiro com a falta, depois com a irregularidade, tem ponto com excesso. É. Vamos ver se essa aqui, eu acho que é. Perfeito. Guanambi. É perto até de Brumado. Sim. Vamos ver aqui se a condição fica parecida. É, a condição é muito parecida com o Brumado. Então, a gente tem tanto... Vamos olhar aqui o ECWF também para não gerar confusão, né? Então, a partir de hoje até mais ou menos segunda-feira, até segunda, terça-feira, até um pouco mais crítica a condição do que Brumado, porque é um pouco mais no interior, né? A gente não tem previsões de chuva significativa. Essas previsões, novamente, começam a aparecer a partir aqui de terça. Então, quando você olha aqui a partir de terça-feira, a gente já tem aí volumes previstos a cada três horas, somando até que um acumulado interessante para terça, quarta, quinta e sexta. Então, a partir do início da semana que vem, pode esperar um pouco mais de chuva ali para a região, mas os próximos dias ainda são condições aí de tempo seco, tá? O Rogério está perguntando para Cândido Mota, São Paulo. Bárbara, ele pergunta em relação à geada, mas geada ainda é cedo, né? Geada ainda é cedo. Eu acho que a condição dessa frente fria que atuou, entendo, né? Porque vocês ficam muito próximos ao Paraná. Então, é uma região que acaba sofrendo mais com esse tipo de fenômeno, mas ele tende a aparecer mais durante o inverno. Agora, no outono, a gente não tem nenhum indício de geada precoce, tá? Sendo previsto, tanto que se a gente for olhar aqui, deixa eu trazer as temperaturas, né? A gente vê que as temperaturas, aqui ele traz a média, né? Mas a gente não tem nenhuma queda de temperatura que indique a ocorrência de geada. Óbvio que existem as mínimas, né? As mínimas podem reduzir, mas mesmo assim, se a gente for olhar na madrugada, né? As temperaturas ficam aqui entre 20 e 19 graus. Então, para a geada, pelo menos nos próximos dias, a gente não tem esse risco, tá? Como a gente pode até comentar na semana que vem, quando vier as atualizações, esse risco, ele pode ser mais acentuado por conta de uma laninha que vem vindo, né? Na sequência desse aninho. Mas, por enquanto, a gente não consegue prever quando que essa geada vai acontecer, até porque a gente precisa de condições muito específicas, né? Não adianta só a temperatura baixa, a gente precisa de um céu limpo e outras condições com que façam que a geada ocorra. Mas, por enquanto, nos próximos dias, isso não é um risco, tá? E aí, por trás, a chuva também de forma rápida, eu sei que o foco dele era mais a geada, mas, olha, a gente tem um pouco de chuva para hoje, né? Como eu comentei, ainda a região de São Paulo está sofrendo um resquício dessa frente fria e nos próximos dias tende a secar, né? Então, tende a reduzir esse volume. Então, o modelo aqui europeu não aponta para chuvas. Nos próximos dias, até sexta-feira que vem, aí some um pouco esse volume. O modelo americano até traz uma chuva aí no final de semana, de sexta para sábado, mas também volumes muito baixos. Então, a tendência é até hoje a gente ter essa influência, né? Muito provavelmente, ali, o ciclone extra-tropical não está trazendo volume para essa região e a próxima semana é de pouca. As chuvas podem ter chuvas isoladas, pancadas de chuva, mas a previsão geral é volumes mais baixos, tá? Ou nenhum volume de chuva previsto. Bárbara, os modelos continuam indicando a incidência do Laminha para o segundo semestre? Continuam, continuam. Até com uma intensidade um pouquinho mais elevada. Se você quiser, Virgínia, a gente pode até trazer isso na semana que vem, que talvez tenha atualizações do boletim, mas continuam, sim, continuam indicando. Ainda é uma incógnita como vai ser essa Laminha, né? Como que vai ser a intensidade dela, mas eles estão indicando a partir de maio, maio, se eu não me engano, não, de julho, desculpa. Abril, maio, vira transição para a neutralidade e a partir de julho, agosto, a gente tem esse cenário da Laminha se configurando, se iniciando, na verdade, né? Vai se configurar mais ali no final do segundo semestre. E para a gente encerrar, o Vitor está perguntando como fica o tempo no Triângulo Mineiro, se vai chover bem em abril. Vamos ver aqui. Acho que aqui a gente tem que olhar de volta o nosso prognóstico mais a longo prazo, né? Como ele quer abril. Então, o Triângulo tende a trazer chuvas dentro da normalidade ou até acima do normal. Eu acho que vale a pena, como é a nossa última pergunta, até fazer o exercício de entender o que é o normal para a região, né? Então, se a gente pegar aqui os gráficos, na verdade, as normais climatológicas do IMED, então, as normais climatológicas são as médias de 30 anos que eles utilizam para caracterizar as condições climáticas. Então, se a gente pegar aqui a precipitação acumulada para o mês de abril e olhar o Triângulo Mineiro, tão pequenininha essa leite, hein? Mas eu acho que vai dar para ver. Aqui nessa região, o acumulado previsto para abril é de 90 a 100 milímetros, tá? Ao longo dos 30 dias. Então, a gente já vê uma redução no volume, né? Se a gente fosse olhar março, é um mês que tem muito mais chuva para a região, mas a gente sabe que foi um mês de anomalias negativas. Eu posso trazer essa informação também na próxima semana. Então, abril, a gente já tem uma redução e essas chuvas oscilam aí no Triângulo entre 90 a 100 milímetros. Se os nossos prognósticos apontam para o cenário de chuvas dentro da normalidade, o que a gente pode esperar é esse volume, mas a gente não sabe ainda como esse volume vai se distribuir e se, de fato, a gente vai ter esse cenário, né? Então, aí a gente tem que olhar a previsão do tempo de forma mais específica, tanto em dias, né? Olhar os próximos três dias, cinco dias, como nós fizemos, como de região, tá? Então, temos que olhar uma localidade específica. Mas o cenário mais amplo, mais geral, é de chuvas dentro da normalidade do Triângulo, que já é um cenário aí de chuvas menos intensas em relação aos meses anteriores, que eram caracterizados pelo verão, tá? Perfeito. Bárbara, muito obrigada. Imagina. Pela participação, pela disponibilidade. Na semana que vem, então, a gente atualiza o pessoal sobre o Laninha, para a gente tentar decifrar e ajudá-los aí na tomada de decisão. Obrigada, viu? Bom restinho de semana para você. Obrigada para você também, Virginia. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com Bárbara Centelhas, que trouxe para a gente o prognóstico de como deve ser o mês de abril e também as chuvas e as temperaturas nos próximos dias. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de uma companhia. Não sai daí, que já já a gente está de volta. Tchau.